O nosso objetivo aqui é produzir mudas para recompor as áreas impactadas pela exploração de petróleo e gás natural. Você entra na área, faz um inventário, identifica as espécies que ocorrem na área e com base nesse estudo, é que se faz o planejamento para fazer a recomposição dessas áreas, levando basicamente as espécies que já se tinham no local lá. Então, após a coleta de semente, eles trazem para cá, elas são tratadas, colocadas nas sementeiras para germinar. No primeiro estágio, elas são colocadas a uma condição mais escura, de 70% de luminosidade só, e depois vem para 50, 30, até chegar a essa parte de céu aberto, onde elas já estão sendo rustificadas para ir para campo. Nosso viveiro tem capacidade para 200 mil mudas. Todas as espécies que nós utilizamos são espécies endêmicas da região. E o tempo que nós estamos aqui, nós iniciamos algumas áreas, estão indo bem, estamos fazendo os acompanhamentos dessas locações, né? Mas é uma coisa que a gente vai, é um resultado que nós vamos ter a longo prazo.